What's up learners, Júlio Silveira aqui e hoje nós vamos falar sobre um pedaço de papel que só serve para enfeitar a parede O certificado Você pode ficar com raiva, torcer o nariz e discordar de mim, não tem problema Você tem a sua opinião e eu tenho a minha, certo? Então, permita-me aqui dar a minha opinião sobre este assunto O certificado Quando eu entro em um curso, eu não entro buscando um certificado Eu não quero um pedaço de papel que diz que eu sou capacitado para exercer uma profissão ou falar um idioma Eu não quero isso Eu entro em um curso, eu estudo, para que eu possa aprender e ser capaz de exercer tal profissão ou falar o idioma que estão me ensinando Eu não preciso de um pedaço de papel com uma moldura toda bonitona e pans para provar o que eu sei fazer Eu não sou contra os certificados Eu sou contra as pessoas acharem que só pelo fato de ter um pedaço de papel que prova o conhecimento dela Vai ser o suficiente para se dar bem no mercado de trabalho, se dar bem na vida, enfim, não é bem assim O mais importante é que você aprenda Quando você entrar em um curso, não entre pensando no certificado O certificado é apenas a consequência do resultado dos seus estudos Ingressa em um curso pensando em aprender no quanto que você pode absorver daquele conteúdo O quanto que você pode crescer, evoluir Pense nisso, não pense só em um pedaço de papel Porque se você ficar pensando só no certificado, você não vai dar atenção para o conteúdo Você não vai estudar direito, você não vai aprender direito Porque você só vai ficar ali contando no calendário os dias que faltam Para o curso acabar e você receber aquele certificado E aí depois você vai fazer o que? Ah, agora eu tenho um certificado, agora eu posso conseguir emprego em qualquer lugar Eu posso conseguir um estágio Só porque eu tenho um certificado que prova o que eu sei fazer Não é bem assim Não é bem assim Eu sou contra isso, sabe? Esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento O mais importante é o que você tem aqui Eu entendo que o certificado é um símbolo de tantos anos estudando É um símbolo daquele conhecimento que você adquiriu naquela escola, naquela instituição Eu sei disso E eu sei também que os certificados hoje em dia São muito requisitados por empresas, por universidades Porque afinal de contas é uma forma mais rápida, uma forma mais fácil Dessas instituições ou empresas perceberem, realmente visualizarem Que você fez determinado curso, adquiriu determinado conhecimento Na teoria deveria ser isso, né? Mas na prática não é muito bem o que a gente vê não, né? Na prática a gente vê que as pessoas, que tem um monte de gente aí com certificados De universidades, faculdades, de cursos e tudo mais Porém o conhecimento que elas apresentam é muito baixo Então, o que vale mais? Ter certificado ou ter realmente o conhecimento? De fato, ter aquela inteligência, aquele conhecimento que você adquiriu O que vale mais? Um pedaço de papel que prova que você sabe Ou você não ter o pedaço de papel e tá aqui dentro, ó Tá tudo aqui Eu não preciso que nada comprove o que eu sei fazer a não ser eu mesmo Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Muita gente quando entra no meu curso de inglês fechado, por exemplo Pergunta assim Júnior, o curso tem certificado? O curso tem certificado? Eu canso de responder que sim Sim, tem certificado Tem, sim Eu recebo centenas de perguntas como essa Apesar de eu já ter colocado no vídeo o explicativo do curso Que tem certificado As pessoas não assistem até o final e acabam perguntando O que está lá no vídeo Então tem, tem certificado sim Agora, eu não entendo essa obsessão das pessoas por um certificado Sério mesmo, eu não entendo Ah, agora sim Olha aí, ó, meu certificado My certificate Isso aqui diz que eu falo inglês fluente Agora sim eu falo inglês fluentemente Aqui é fluência, mano Aqui é belenco Tá tirado How's it going? Hello Hello My phone É... 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 Que? What? O que que ele falou? Fone? É... Oh, meu Deus O certificado fala pra mim, por favor Fala por mim Fala por mim Pois é O certificado não vai falar inglês por você Sinto te desapontar Mas não vai Ah, Júnior Mas tem escolas e empresas que pedem certificado Tudo bem Eu sei Eu sei que isso existe sim Esse, na minha opinião É um modelo arcaico Atrasado Que determinadas escolas e empresas têm Pra avaliar um aluno ou um candidato Não adianta nada você ter certificado Se na hora do vamos ver Na hora da verdade, ó Na hora de mostrar o serviço Você não souber aquilo E não fazer direito Eu já fiz vários cursos por aí Eu tenho vários certificados E eu nunca usei nenhum deles Tá tudo aqui, ó Dentro do meu armário Eu nem me preocupei em poluir a minha parede com eles Não Minha sugestão é Se você tem uma parede cheia de certificados Eu sugiro que você vá lá Arranque tudo fora Pode limpar E libera espaço pra quadros mais bonitos Ou uma bela decoração Você só prova o seu conhecimento Quando o coloca em prática Estude pra aprender Pra ganhar conhecimento Entenda de uma vez por todas O certificado não vai falar inglês por você Seja você mesmo o seu próprio certificado Like pra ficar feliz E se não gostou Dá deslike também pra ficar triste Sem problemas Esse vídeo aqui Não é todo mundo que vai entender O que eu realmente quis dizer Mas você que entendeu a minha mensagem Você sabe o que eu quis dizer, né? Esse vídeo é pra você Afinal de contas, eu sou professor E meu trabalho, além de ensinar É instruir Mostrar realmente como as coisas funcionam E nem tudo é maravilhos nessa vida Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém não, hein? Olha lá É assim que é a vida Unfortunately It is what it is Inscreva-se no canal Ative o bellzinho E acompanhe mais dicas lá no meu Instagram O link está aqui embaixo na descrição Arroba Junior Silveira Oficial Me segue lá no Facebook também Me siga em tudo que é lugar Vamos lá Ah, e mais uma coisa Se você prestou atenção neste vídeo Eu quero saber que horas eram lá no comecinho deste vídeo What time was it? So that's it for today Thank you very much guys for watching E lembrem-se todos See you around Bye Hey Jeff, how's it going? Have you seen my phone? Mano que é belenco, tá tirando Hey, hello, hello What? O que que ele falou? Phone? É Fala pra mim Por favor Fala por mim Fala por mim Tchau.